Eu bem que te avisei, mano. Eu bem que te avisei esse negócio de Bitcoin aí. Acabou, velho. Bitcoin acabou, criptomoeda é golpe. Acabou. Bitcoin acabou, cara. Acabou, porra nenhuma, meu irmão. Acabou não. Bitcoin não acabou não, velho. Isso é o que a gente mais escuta. A gente que trabalha nesse meio, a gente que investe nesse meio, é o que a gente mais escuta e é o sonho daquele negativo, daquele pessimista que acompanha cada um ali, que ele fica torcendo, mano, para que dê errado. Ah, eu bem que te disse. Eu bem que te falei. Está vendo? Você entrou nessa aí. Isso aí é pirâmide. Isso aí é golpe. Isso aí é não sei o quê. Meu irmão, se der ouvido a esse tipo de gente, você está assim, todinho, até o talo. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do chat GPT. Eu vou falar sobre uma moedinha aí que eu estou investindo nela. Estou botando um pouquinho. Botei 100 dólares, 104 dólares. Mas eu achei bem interessante. É, bem interessante. E vou falar também como comprar criptomoeda zero quilômetro na gate. Aqui na gate, na corretora gate. A moeda entrou, você já está comprando. Pega aquele pumpzão que sempre dá, né? É, vendeu, tira, viu, do seu. Se quando der a baixa, que geralmente dá um pump, depois vem até o meio ali do pump, aí depois ela sobe de novo. Se quiser comprar de novo, beleza. Mas uma boa parte delas, uma grande maioria, dá um pumpzão quando você compra ela de início entrando na corretora. Eu vou ensinar como é que compra aqui na corretora gate. É, fica tranquilo aí que eu vou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, ele me deu mais um anúncio meu aqui da central de anúncios do Facebook. Aprovado. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Acabei de botar ainda agora, entendeu? Nem 15 minutos. Já foi aprovado. Beleza. Botei esse aqui, ó, com 150 por dia. Aí botei para os países lá longe. Botei em inglês. Tem uma coisa aqui. Porque de vez em quando tem um rejeitado, tá vendo? Tem um rejeitado, meu irmão. Esse aqui tem a possibilidade de chegar a 1.2 milhões de alcance. Não, é esse aqui que chegou, né? Esse aqui que chegou. O outro. Que era uma cópia desse aqui. Aí chegou a 44 mil cliques. E teve um gasto por dia de 100 reais. Aí gastei 1.168. Mas valeu a pena. Então, vamos lá, meu brother. E antes de tudo, a gente está chegando aqui a 968, 969 vídeos como esse de hoje. Estamos quase chegando nos mil vídeos. E você está vendo o vídeo aqui. Mó tempão. Você gosta do canal. Você gosta de mim. E não está inscrito no canal. Pô, dá essa moral aí. Se inscreve no canal. Não custa nada. Pelo menos isso. A gente não cobra nada. Não faz dodói no dedo. Não sai sangue, beleza? E uma outra coisa que está fazendo sucesso para a cara. Eu estou tão feliz. É a nossa comunidade aqui no WhatsApp. É, mano. Eu só botei no status ali. Falei uma coisinha no vídeo aqui ontem. Olha a quantidade de gente que está entrando. Isso aqui só de hoje. Aí já teve gente. Tem gente aqui dando coraçãozinho. Like nesse vídeo que eu botei aqui hoje. Muito top. Muito top esse vídeo aqui. É como transformar os seus sonhos. Como transformar os seus sonhos em projetos, mano. Bem interessante. Olha mais gente entrando aqui. Vou passando aqui para cima. Vou passando aqui para cima. Vou passando mais. Passar mais um cadinho. Passar mais um cadinho. Só o pessoal entrando na comunidade aqui do canal, velho. No WhatsApp. O link está aqui abaixo do vídeo. E depois eu deixo no comentário fixado. Mas está sempre abaixo do vídeo aqui. O link da nossa comunidade no WhatsApp. Porque é uma comunidade diferenciada. Você pode ver tudo o que eu vou postar. Você pode entrar para a comunidade. Mas ninguém vai ver o seu contato. Ninguém vê o seu contato. Você vai ter acesso ao meu contato. E eu que sou o administrador vejo o seu contato. Mas ninguém. Pode ter 10 milhões de pessoas aqui. Ninguém vai ver o seu contato. Beleza? Para ficar te enchendo o saco. Mandando putaria. Mandando propaganda. Mandando não sei o que. Acabou. É aqui na nossa comunidade. Carlos Queiroz Notícias. Olha aí. Entrando mais gente. Vai entrando mais gente. Estou subindo. Aí tem mais vídeo. Tem mais vídeo. Tem mais vídeo. E eu vou estar sempre postando aqui. E conversando diretamente com você. Beleza? Então vamos, 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 vamos. Vamos para onde mesmo? Vamos para aqui. Não esquece. Like, sininho e se inscrever no canal. Beleza? O Bitcoin está dando uma desabada aqui para 63 mil doleta. Vamos clicar nele aqui. Olha a Etef. Cadê a Solana? Olha o Solana. Não Solana. Cai Solana. Cai. Cai para 10 dólares Solana. Cai para 10 dólares. Desaba Solana. Desaba. Vai. Solana já me deu um dinheiro bom, rapaz. Ô Solana. Cai mais que eu compro Solana. Aí o Bitcoin, cara. O Bitcoin todo mundo fala. Eu já ouvi essa conversa. Eu te disse que isso aí não é nada de valor. Que isso aí não é dinheiro de verdade. Que quero ver tu meter a mão no computador e tirar esse dinheiro daí. E isso aí não funciona. Isso é pirâmide. Isso é golpe. Eu já vi o Bitcoin, mano. Desaba. Bota aqui. Sete dias. Ai, que vermelho. É um mar de sangue. Um mês. Bota aqui. Um ano. Um ano já mudou, né? Um ano já mudou, mano. Ó. Imagina que o cara comprou aqui no dia 21 de 4 de 2023. É. Aí ele comprou a 27 mil dólares. Hoje está 63 mil dólares. Olha o golpe danado, né? Que todo golpe fosse assim, que toda pirâmide fosse assim. Ah, meu Deus do céu. Vamos botar aqui, ó. All, all. All é tudo. Desde a criação. Desde que o Bitcoin entrou aqui na CoinMarketCap a centavinhos. Olha só. Olha só, mano. Olha quanto esse ativo já... Não existe na face da terra um ativo que tenha valorizado tanto. Não dá nem pra ler, velho. Espera aí. Deixa eu separar por três. Não dá tempo, ó. Separa por... Cento e dois milhões. Cento e dois milhões e quatrocentos mil por cento. Cara. That's incredible. Cara, isso é demais, mano. Ai, quem é de dois mil? Aqui em toda a CoinMarketCap em dois mil... Isso é dois mil e onze, ó. Ó, ó, dois mil e dez. É aqui, ó. Então, em dois mil e dez. Mas ele foi lançado bem antes. Já teve umas vendas antes de vir pra CoinMarketCap, pra listagem. Então, compraram mais barato. Tava ali, ó. Em quinze do dez de dois mil e dez. Dez centavos. Dez centavos, mano. Olha o bagulho. Imagina o cara que comprou, mano. Pô, não bola, velho. Dez dólares. Disso aqui a dez centavos. Olha quanto subiu, mano. Cento e dois milhões por cento. Que golpe, né, cara? Que pirâmide. Nossa Senhora. Ah, vamos tomar no... Meu irmão. Eu quero que ele desabe. O Bitcoin já fez isso aqui, ó. Milhares, centenas de vezes aqui, ó. E subia, e descia, desabava. Ah, acabou o Bitcoin. Aí, via lá em cima, cinquenta e nove mil dólares em dois mil e vinte e um. Em cinco do quatro. Ah, desabou. Acabou. Eu falei. Eu falei pra você. Aí, o Bitcoin... Chegou lá. Sessenta e cinco mil dólares no dia catorze e do onze de dois mil e vinte e um. Aí, ah, meu Deus, eu fiquei rico. Ganhei dinheiro pra caralho. Desabou. Desabou, desabou daquela... Aí, caiu. Foi pra dezessete mil. Foi não sei quantos mil. Quinze mil. Dezesseis mil. Eu te falei, eu te falei que isso aí era golpe. Eu te falei. E o cara continua duro. E aí, subiu, subiu, subiu. Aí, chegou lá em cima, meu mano, setenta e um mil dólares agora quebrou dia trinta e um do três de dois mil e vinte e quatro. E ainda teve, é porque eu não tô conseguindo botar aqui, vai pra frente um bocadinho aqui pro mês quatro. Não, sessenta e três. Aí, tá caindo pra sessenta e três. Aí, eu te falei, eu te falei, sai disso, que é golpe. Ah, meu irmão. Ó, a pessoa que é negativa, que é pessimista, que tá do teu lado te cercando ali, eu fui, sabe aonde que eu fui, cara? Buscar informação sobre isso. Eu fui no chat GPT, velho. Eu fui no chat GPT. Aí, botei aqui. O fim do Bitcoin. Aí, botei o chat GPT, que é uma inteligência artificial. É um bagulho que não tem emoção. O fim do Bitcoin é um tópico de debate contínuo na comunidade financeira e tecnológica. Alguns argumentam que o Bitcoin pode, eventualmente, ser substituído por outras criptomoedas, ou que a inutilidade pode diminuir com o tempo. Outros acreditam firmemente no potencial duradouro do Bitcoin, citando sua escassez intrínseca, segurança e adoção crescente. É importante reconhecer que o futuro do Bitcoin é incerto e está sujeito a uma série de fatores, incluindo mudanças regulatórias, governo, avanços tecnológicos, que pode ter um computador quântico que minera o Bitcoin a 400 mil km por hora, e a evolução das preferências dos consumidores. No entanto, até o momento, o Bitcoin tem resistido a vários desafios e continua a crescer em termos de adoção e reconhecimento. Independentemente das opiniões sobre o destino final, sua ascensão já deixou um impacto duradouro no mundo das finanças e da tecnologia, catalisando discussões sobre descentralização, moedas digitais e inovações financeiras. Quer dizer, enquanto o pessimista fala pra cacete, o Bitcoin está cagando e andando. Aí depois eu vou ver aqui, criptomoeda é golpe. Botei aqui no chat GPT, que é uma inteligência artificial sem emoção. Ela não tem emoção. Aí eu botei, criptomoedas é golpe. Embora algumas pessoas possam ter sido vítimas de golpes relacionados a criptomoedas devido à falta de regulamentação e à natureza descentralizada do mercado, não é correto rotular todas as criptomoedas como golpes. Criptomoedas são ativos digitais que utilizam criptografia para garantir transações seguras e controlar a criação de novas unidades. Aquela quantidade de supply não pode ser criada mais. É aquilo que está escrito. Igual o Bitcoin, só está escrito lá. Só pode ter 21 milhões de moedas de Bitcoin. Muitas criptomoedas... Não, criptomoedas são ativos digitais que utilizam. Muitas criptomoedas legítimas têm casos de usos válidos e são apoiadas por tecnologia robusta e comunidades ativas. Os holders que seguram aquilo ali. No entanto, é importante reconhecer que o mercado de criptomoedas pode ser volátil. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E que existem riscos associados à negociação e ao investimento nesse espaço. Além disso, como em qualquer setor financeiro, há indivíduos e entidades fraudulentas. Vou ler de novo. Como em qualquer setor financeiro... É o chat do GPT que está falando. Há indivíduos e entidades fraudulentas que buscam aproveitar-se da falta de conhecimento, da falta de conhecimento das pessoas para promover esquemas fraudulentos. Para evitar cair em golpes relacionados à criptomoeda, é essencial realizar uma pesquisa cuidadosa, entender os princípios básicos da tecnologia blockchain e apenas negociar em plataformas confiáveis e regulamentadas. Além disso, é prudente ser cético em relação a promessas de lucros garantidos ou esquemas de investimentos que pareçam muito bons para ser verdade. Tem que estar sempre com o pé atrás, tem que estar sempre com a busca na frente, com a informação na frente, com o aprendizado na frente, mais o pé atrás, que é para dar o outro passo. Aí eu botei aqui sobre o desgraçado do pessimista. Se afastar de pessoas negativas e pessimistas para o chefe de EPT, que é uma inteligência artificial, é um robô que não tem emoções. É, cara, ele não sabe nada de quem é bom, quem é ruim, não tem nada. Mas ele me respondeu. Se afastar de pessoas negativas e pessimistas, pode ser uma decisão saudável. Relacionar-se constantemente com pessoas que têm uma visão negativa da vida pode afetar sua própria mentalidade e perspectiva. Vai te botar para baixo. Aqui estão algumas razões pelas quais isso pode ser benéfico. Vamos lá. Mentalidade positiva Passar tempo com pessoas otimistas pode ajudá-lo a cultivar uma mentalidade mais positiva e esperançosa em relação à vida e aos desafios que enfrenta. Crescimento pessoal Relacionar-se com pessoas que têm uma mentalidade positiva e construtiva pode inspirá-lo a buscar seus objetivos e desafiá-lo a crescer pessoalmente. Bem-estar emocional. A negatividade pode ser contagiosa e afetar seu bem-estar emocional. Se você se afastar de pessoas que constantemente reclamam ou veem o lado negativo das coisas, pode ajudá-lo a sentir-se mais feliz e equilibrado emocionalmente. É só se afastar. Produtividade Pessoas positivas tendem a ser mais produtivas e motivadas, o que pode influenciá-lo positivamente em suas próprias atividades e metas. No entanto, é importante lembrar que é saudável ter uma variedade de perspectivas em sua vida. Nem sempre é possível evitar completamente pessoas com visões negativas. E às vezes essas pessoas podem precisar de apoio e compreensão. O importante é encontrar um equilíbrio saudável e estabelecer limites quando necessário para proteger sua própria saúde mental. Beleza? Então, não precisa dar um chute na bunda, mas não dá muita atenção ao que fala e entra na sua cabeça. Beleza, agora vamos para a outra parte que eu mostrei aqui. Eu estou olhando isso aqui. Como ali eu falei sobre as criptomoedas, está desabando, blá blá blá. Ai meu Deus, eu quero comprar mais. Eu quero comprar mais. E eu estou vendo isso aqui que me passaram, eu estou vendo. Mas em hipótese alguma, esse vídeo não é. Esse vídeo não é uma indicação de investimento. Eu estou mostrando aqui o que eu faço, como eu faço, como eu ajo. Então, eu, Carlos Queiroz, estou investindo nessa moeda. Não é uma moeda, nessa pré-moeda. É um token. Isso aqui ainda vai ser lançado daqui a quatro dias. Daqui a quatro dias. Então, é a Tuk Tuk. É Tuk Tuk. E eu achei bem interessante. Eu botei aqui, também não botei futuro não. Botei 104 dólares aqui. Mas tem gente que bota bastante grana, quando o cara tem bastante grana. Eu não boto. Eu não boto. Eu boto só no sapatinho com o pé atrás. Entendeu? E lembrando de novo, esse vídeo aqui, essa moeda não é uma indicação de investimento. Beleza? Você tem que pesquisar, você tem que olhar, você tem que ver vídeo, você tem que buscar mais informação. E é você que decide se investe ou não em qualquer coisa. Porque como o chefe de EPT falou, tem fraude em tudo. Tudo. Não é só daqui na rede, não. É em tudo. Beleza? E a Tuk Tuk, eu estou vendo aqui. O que eu gostei é que a promessa dela é botar... Sabe aquele Tuk Tuk? Aqueles carrinhos que os caras usam lá na Malásia, na Filipina, na Indonésia. Eles são... Tem a carrocinha, o Tuk Tuk, que o cara puxa. E tem os carrinhos a combustão. Que é tipo uma motinha com três lugares e faz um fumaceiro danado. E a proposta aqui é trocar aquilo aos poucos, ao longo dos anos. É passar para aqueles carrinhos serem elétricos. E é uma parada bem maneira. Dei uma olhada no White Paper. Dei uma olhada... Aqui, o Tuk Tuk, elétrico. Aí tem o Roadmap, tem o Preseiro, o Outgrowth. Tem uma porrada de coisas que você pode adquirir a Tuk Tuk. Eu não estou ganhando bulhufa daqui. Não tem link meu. Não vai ter link meu de Tuk Tuk aqui embaixo. Não, não. Procura aí. E ou é? E-tuk-tuk.io Tudo junto. E-tuk-tuk.io Só isso. Aí você vê aí o que é. Se você gosta ou não. Eu estou achando bem interessante. Ela tem um stake aqui também. Ah, você pode comprar direto com a sua Metamask. Aí pode já deixar pronto para quando ela subir. Que é entrar para as corretoras vender. Ou pode deixar para a stake. Para a stake, tem uma explicação aqui também que eu não entendo muito bem. Que você fica recebendo durante um maior tempão, durante anos, um dinheiro. Porque seu dinheiro está no stake. Aqui, olha. Buy and stake for 19% annual reward. Quer dizer, você compra e deixa em stake 90%. Ganha 90% anualmente da valorização do teu valor que está lá. É também interessante. Mas a gente não sabe se isso aqui dispara, se gera fortunas ou se não dá em nada, né? Então, cuidado. Beleza? Agora vem a paradinha que eu falei que é top, velho. Aqui, olha. Na Gate. Você abre uma conta na Gate. Se cadastra na Gate. Tem o link aqui abaixo do vídeo. O link da Gate. A Gate é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Aí você entra na Gate, faz o seu investimento, blá, blá, blá. Aí você fica aqui procurando uma moedinha. Ai, meu Deus, qual moeda que eu vou comprar aqui? Bota aqui na pesquisa, né? Aí quando você bota aqui na pesquisa, olha. Aí automaticamente já aparece uma moedinha aqui embaixo. Está vendo? Aí você vai mudando aqui, olha. Vai dando a valorização da moeda. Aí você clica nela, já vai para ela. Tá. Mas eu tenho uma parada aqui na Gate que pouca gente fala para você. É. Olha, eu tenho aqui, olha. Meu Deus está caindo. Eu tinha 12 mil aqui. Agora eu tenho 8. Eu estou doido que caiba. Se cair mais, desabar mais. Eu quero cair que caia bastante a Shiba, porque eu quero comprar mais Shiba. Eu quero que a Pepe também desabe. Quem mais aqui? Baby Doge. Baby Doge. Eu não compro mais não. Vou deixar aqui do jeito que está. Quem mais? Token. Vou deixar do jeito que está. Mil também. Não deixa o jeito que está. Eu quero que desabe essas daqui. Mais as que eu tenho em outras corretoras. Que é a Bonk. A Bonk. Eu estou doido que caia também. A Whitscat. O Whits. Eu sei falar o nome dela. É o Whiff. Whish. Sei lá. Depois eu falo aí. Eu já falei no outro vídeo lá. Está lá nas outras corretoras. E aí vamos para o seguinte. Como é que a gente vê a moeda zero quilômetro. Zero quilômetro que eu falo que é a moeda que vai entrar na Gate. Às vezes ela já está atalistada. Às vezes já saiu na CoinMarketCap. Às vezes já está em outra corretora. Não sei o que. Só que a Gate tem milhões e milhões e milhões de pessoas aqui que usam a Gate. E essas pessoas ficam esperando tal moeda entrar para a Gate. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui confiam nessa corretora. Para elas, para essas milhões de pessoas que estão aqui, é uma corretora confiável. Então elas preferem esperar a moeda vir para a Gate e comprar ali desde o primeiro dia. Beleza? Aí como é que a gente compra a moeda que está entrando? A moeda entrou na Gate, você bota lá já seus 100 dólares, 50 dólares, 10 dólares. Comprei, comprei, comprei. Aí espera aquele pico. Dendi. Eu faço isso. Eu não espero ficar em hold muito. Só quando é com as moedas já consolidadas, que a gente já conhece. Shiba, Baby Doge, Pepe, Bonk. Que já tem muita gente segurando, entendeu? E já tem um histórico da moeda. E a gente acredita nela. Porque pode acreditar e se lascar também. Mas a gente acredita nela e compra. Só que a maioria que eu compro aqui, fazendo isso, eu compro. Eu compro ela. E quando ela dá um pico gigante, eu vendo. E vendo. Aí geralmente dá aquele pico gigante. Se você observar, a maioria dá um pico gigante e ela depois não desaba totalmente. Ela desaba mais ou menos até 50% daquele pico. Aí tem muita gente que pega mais uma merrequinha do que lucrou e compra ali, porque ela dá outro picozinho. Aí depois, aí fica a par do destino se ela vai igual um foguete para a lua ou se ela vai igual um tatu para o buraco. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa. Como que a gente pode ver essas moedas aqui? Eu vou aqui, no início da gate, ou pelo celular. Ou pelo celular, você bota lá em spot e tal. Aí você vai para o início, na tela inicial da gate. Aqui, gate. Gate, cliquei ali. A tela inicial. Aí aqui, ou então se você não achar, você bota aqui na busca. Aqui, aí você escreve a palavra novos. Novos, novos, que ela vai se direcionar para cá. Novos, novos, não novo. Aí aqui na página inicial da gate tem, mercado de criptomoedas, spot. Pararatibum, pararatabra, pararatabra, papapá, papapá. Aí tem futuros. Pararatibum, pararatabra, papapá. Ganhe. Ganhe aqui, você pode alugar suas moedas para gate, para ela ficar lucrando mensalmente, anualmente. Você tem uma moeda ali, é o SDT, tem mil dólares lá. Ah, não vou usar isso aí. Aí você empresta para gate, fica tendo um lucrozinho também aí. Aqui, empréstimo, vendar, para a forma de prestar. Aí aqui que é o bagulho da situação. Ó, novo. Aqui, novo. Você tem as moedas aqui que ainda vão entrar na gate. Entendeu? Ó, essa moeda falta 11 horas e 4 minutos. Tem umas que eu não pego porque eu sou preguiçoso para acordar muito cedo. É. Eu calculo, não, essa aqui é depois do meio-dia. Aí eu já marco na agenda, boto o celular para despertar. Aí vem aqui, ó. GOG. Start in. Ela vai iniciar, vai entrar aqui na gate, essa moeda. Daqui a 11 horas, 3 minutos e 35, 34, 33 segundos. Aí, se você clicar aqui em negociar, vai aparecer ali, bonitão, tá vendo? Vai aparecer aqui o gráfico, tal. É, comprar e vender, deixa ela aparecer aí. Ai, meu Deus do céu. Bora, filho. Roda, roda, roda. Também eu estou com mil janelas abertas aqui, mano. É, aqui, pronto. Aparecendo aqui, ó. Aí aparece aqui brevemente. Entendeu? Não adianta botar aqui valor. Ah, eu tenho 100 USDT, vou botar logo aqui e vou comprar. Não vai comprar. Não vai porque está aqui brevemente. Faltam 11 horas. Só que, como é que você faz? Faltam 11 horas, você calcula a hora de acordar. Se você acorda cedo, aí fica com você mesmo. Aí eu calcula. Ah, vai, 7 horas, vai iniciar. Aí você pá, vem aqui, aí é 7 horas, você vem, bota o valor em USDT, que você já tem na gate. Tá, tá, tal. Aí fica esperando a saída da moeda. Deu a hora, botou aqui, o valor dela vai aparecer. Aí você vem aqui, comprar GOG. Pronto. Aí fica só de olho no gráfico. Deu aquela disparada. Aí você viu que tá bom vender GOG. Então, mano, isso aqui é uma dica que eu nem, acho que eu nem vi ninguém fazer, não. Não vi ninguém dar, não. Não sei se alguém já viu. Eu não vi nenhum vídeo. Só que aqui, ó, em novo, novo, é. Aí você tem aqui, ó, moeda IPO, daqui a um dia e 6 horas. Essa NAI, daqui a um dia e 8 horas. A FECTR, daqui a um dia e 10 horas. SHCH, deve ser da Suíça, né? Um dia e 11 horas. OMNI, um dia e 12 horas. E tem mais, se você clicar aqui na setinha, ó, vai ter mais. Deu muito mais, com mais tempo, blá, 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 blá. Ah, Paraná, Timão, aqui já acabou. Então, é a previsão até aqui, cadê? Até nessa, é 7 dias. Não, tá até aqui, em BD20. Bota o celular, bota na agenda, achou interessante. Faz uma pesquisa antes, se já existe, não, aí, quando é que ela tá, qual o valor dela, mais ou menos. Faz a pesquisa sobre aquela moeda que você já botou na agenda. E isso é top demais, mano. Top demais. Tem que ter disposição, porque às vezes tem uma que é na madrugada. Se o cara tiver interessado nela, vai ter que ficar de madrugada pra comprar. Tem uns que vai 10 horas da manhã, 7 horas, meio-dia. Eu não gosto depois do meio-dia. Sou preguiçoso, mano. Sou preguiçoso. Tá bom? Então, é isso, cara. Uma dica boa pra você que tá em criptomoedas. Não é uma indicação de investimento. Tô mostrando como funciona. Você investe, você compra, você faz qualquer coisa que você quiser fazer. Se quiser. Isso aqui não é uma indicação de investimento. Beleza? Eu tô mostrando em caráter educativo pra você aprender. E mesmo que você não seja um investidor, aprender sobre qualquer coisa é bom, né? E a única coisa que eu peço é isso aqui, mano. Que você que tá vendo esse vídeo, você que assistiu até agora, já viu outros vídeos no canal, não está inscrito. Se inscreve no canal, não sai sangue do dedo, não faz dodói. E a única coisa que a gente cobra aqui de boa é que você esteja inscrito no canal. Valeu? Já estamos aqui com 968 vídeos. 69 com esse. E se você quiser ajudar mais ainda o canal, clica no botãozinho Seja Membro aqui do canal. Aí você pode ajudar o canal em quantos meses, se quiser um mês, dois meses, três meses. Beleza? E não esquece da nossa comunidade do WhatsApp que tá top, mano. O link da comunidade do WhatsApp tá aqui abaixo do vídeo. Valeu? Fui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.